No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Programa resumo do dia, hoje aqui no concurso MIS Mato Grosso Estudantil, onde hoje as meninas vieram visitar o deputado e presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, candidato do Estado inteiro, meu amigo Jota aí mostrando as meninas. E eu quero agradecer a todas as candidatas, as familiares, apesar desse momento de pandemia, nós estamos realmente tentando fazer esse evento de qualidade. Aí são todas as candidatas, que cidade que você é? Sinop. Sinop. Cuiabá. Cuiabá. Campo Novo do Paracis. Campo Novo dos Paracis. Cláudia. Cláudia. Vai ser a Grande Centro. Vai ser a Grande Centro. Campo Novo do Paracis. Que é a nossa Miss Simpatia 2020 e aqui a nossa vencedora do ano passado, a vencedora do ano retrasado, a Chara, que é a Miss Brasil Estudantil. Sim, eu representei Cuiabá. Representou Cuiabá. E eu quero agradecer a todas as candidatas que estão marcando presença hoje aqui na Assembleia Legislativa. E o programa Resumo do Dia fazendo essa cobertura com exclusividade. Eu quero agradecer ao professor Roberto França e toda a equipe, o Jota, o Augusto Roberto, pela presença aqui no Miss Mato Grosso Estudantil, que será realizado neste sábado agora, dia 20 de dezembro, dia 19 de dezembro, no Aquaparque Pantanal, a partir das 20 horas. Então, vocês todos aí do Resumo do Dia estão convidados para o Miss Mato Grosso Estudantil 2020, versão 2021. Aquaparque, agora dia 19, sábado, para você. Abertura 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 Abertura